Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje sim, eu comentei com vocês no último vídeo de comprinhas que eu tinha comprado o batom da marca Uni Makeup e eu já tinha outros batons dessa marca e perguntei se vocês queriam uma resenha, porque eu não encontro resenha desses batons aqui no YouTube. E gente, já adianto que são praticamente os melhores batons que eu já usei, pois é. Então, resolvi fazer a resenha desses batons aqui pra vocês, vocês comentaram lá que queriam resenha e cá estou eu pra trazer a resenha deles pra vocês, tá bom? Então, se você quiser ver todos os detalhes desses batons, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, pessoal, eu comentei com vocês que eu tinha comprado um batom da Uni Makeup, que é esse daqui, que inclusive ainda está fechado, eu vou ver junto com vocês. E eu comentei com vocês se vocês queriam resenha, porque eu tinha outras cores desses batons, mas eu não encontro resenha desses batons aqui no YouTube. Eu vejo pouquíssimas pessoas comentando sobre eles e são batons muito, muito bons e eu acho que eles merecem uma resenha no YouTube, porque, cara, são muito bons esses batons aqui. E aí vocês comentaram falando que queria, sim, resenha desses batons aqui e cá estou eu pra trazer. Já adianto que não é nenhuma novidade esses batons aqui, são batons que eu já vi faz um tempinho, mas eu vejo eles vendendo na Shopee, e tem na própria loja da Souza e algumas outras lojas online que vendem esse tipo de batom. Eles custam na faixa, gente, entre R$7, R$10, R$15, então é um valor muito acessível, vocês conseguem encontrar esse batom com preço muito bom, então acho que vale muito a pena. E os primeiros eu comprei, gente, esses aqui, quando eu fui abrir a loja, então já faz quase um ano que eu comprei esses daqui e foi lá na região da 25 de março mesmo, eu comprei pessoalmente. E esse outro aqui eu comprei na Souza VIP, que é a loja que eu geralmente compro maquiagem também, e ele foi na faixa de R$7 e pouquinho, se não me engano, tá bom? Então, vamos lá fazer a resenha desses batons, eu amo fazer resenha de batons, e tem muita gente que gosta também de assistir, né, e batom que é bom, vale a pena a gente fazer uma resenha, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho aí sobre esses bonitinhos. A embalagem é a coisa mais linda, eu sou apaixonada por essa embalagem, ela não é uma embalagem nem tão comprida, nem tão curtinha, não muito pequena, ela é perfeita, perfeita, vem escrito aqui, batom mate, longa duração, 24 horas, uni make up. É uma embalagem em degradê, então ela começa mais escura, toda pretinha aqui, ó, e vai fazendo, ó, esse ombre aqui, ó, esse degradê bem bonito. E aqui embaixo vem a cor do batom, lote, fabricação e validade, tá? Então, ó, vem todas as informações certinho. No plástico aqui, vem o código de barras, né, antes de abrir, vem o código de barras, vem algumas outras coisas como o modo de usar, o site da marca e também a fórmula dos batons, tá bom? Então, ó, quando você tira esse lacre, você perde algumas informações, tá bom? Inclusive, o peso, gente, quantidade, não tem aqui na embalagem não, tá? Deixa eu ver aqui se tem em algum lugar falando quanto vem. Ó, vem aqui, 5,5 ml, vem apenas no lacre mesmo, ó, não sei nem se vocês vão conseguir enxergar aqui. Mas vem falando nessas letrinhas aqui e na embalagem depois que você tira não vem escrito, ok? Então, vamos lá, vou começar fazendo a aplicação deles pra vocês. É, vou começar do mais claro pro mais escuro. Primeira cor que eu vou aplicar é a cor 01, que é esse tom de nude incrível, gente. Se eu não me engano, eles têm 6 cores e das 6 eu tenho 4. A cor 1, que é essa daqui, ele é um tom de nude mais apagadinho, mais marronzinho. O 2, ele já é um nude mais rosado. E a outra cor que eu não tenho aqui, que é a última, que é a 6, se eu não me engano, é... Ele é um tom de vinho bem fechado, bem escuro, quase marrom assim, sabe? Então, acabei não pegando, peguei essas daqui, mas enfim, vamos lá. A embalagem, gente, é um aplicador comum, desses tradicional de esponjinha, tá vendo? Vem uma quantidade muito boa, um cheirinho, como posso dizer, é um cheirinho bem doce, bem doce mesmo, sabe? É um cheirinho... Eu gosto, eu particularmente acho muito gostoso, mas tem gente que não gosta, né? Mas já fica aí o adendo pra vocês, tá? Vou fazer a aplicação aqui. É super fácil de aplicar, gente, esse batom. Ele é bem, é... A textura dele é bem facinho, bem emoliente, não é aquele batom muito grosso, não. Ó, finalizando aqui a aplicação, apenas com um aplicadorzinho eu consegui aplicar em toda a boca, olha isso. E ó, ele já vai secando super rapidinho assim, mas num tempo certo, sabe? Não é aquela coisa que você tá passando e ele já vai secando desesperadamente, não. Você aplica com calma e ele já vai, ó, deixando a boca assim, ó, bem aveludada. Eu amo a textura desse batom, gente. Minha boca tá machucadinha, ó, tá toda rachadinha, porque aqui fica muito, muito frio, depois esquenta do nada, depois esfria do nada e a boca não aguenta. Então tá meio machucadinha aqui, ó, mas olha como ele deixa a boca bonita. Só conseguindo enxergar, ó, e olha essa cor, gente, é um tom de nude perfeito. Olha. Uma coisa que eu notei é que ele não fica peguento, por exemplo, igual os da Ruby Rose, ele gruda um pouquinho mais, né? Esse daqui não. Então, dependendo de como você, do que você fizer, por exemplo, apliquei, aí bebi uma água. Onde ele molhou um pouquinho, ele vai ficar grudando um pouquinho, sabe? Mas depois que seque, ele para. Então, tipo, aqui no cantinho, onde tá meio molhadinho ainda, ele gruda um pouquinho. Mas, ó, no centro já não gruda nada. Transferência zero. Vamos aqui aplicar pra gente ver a cor aqui na mão, tá? Gente, isso aqui é um machucadinho que eu fiz, tá? Repara não. Bati a mão na mesinha de centro da sala. Olha isso aqui. Ranhou que fez um machucado feio. Mas vamos já fazer aqui o swatch, não reparem nisso, tá? Gente, olha que linda essa cor, gente. Dependendo do seu tom de pele, ele vai puxar pra um marrom mais escuro ou um marronzinho mais claro. Mas, de qualquer forma, é um nude que eu acredito que vai ficar bonito em vários tons de pele. E essa aqui, então, é a cor 1. Vamos agora pra próxima cor. Vou tirar esse batom aqui pra gente aplicar a segunda cor. Prontinho, batom retirado. Pra remover esse batom, gente, você vai precisar de um demaquilante bifásico. Porque ele é muito difícil de tirar, tá? Tirei com algodãozinho e demaquilante bifásico. Ele é um dos batons com a maior durabilidade que eu já usei. Sério, ele gruda num grau que não sai por nada. Sério mesmo. Então, você pode comer à vontade. Ele não vai sair. Não vai ficar transferindo. Não vai ficar descascando na boca. Você pode usar com máscara. Então, quando eu sei que eu vou ficar muito tempo fora, que eu vou ficar muito tempo de máscara, eu dou preferência pra eles. Porque eu sei que ele não vai borrar nada, nada, nada. Não sai por nada, gente. Pensa num batom bom e barato, gente. Ai, tô impressionada. Você precisa conhecer. Se você não conhece batom, não é propaganda, tá? Eu comprei todos. Mas, você precisa conhecer, amiga. Quem já usou esse batom, comenta aqui embaixo pra não me deixar mentir. Então, vamos aplicar a segunda cor agora. Que é a cor 03. E, como eu falei pra vocês, a cor 02 é um tom de nude mais rosinha, que eu não tenho aqui. Ó. Deixa eu já fazer o swatch dele pra vocês irem vendo. Essa cor aqui, gente, é uma das cores que eu mais uso, tá? Que é esse tom de rosa, bem fechado. Um tom de rosa mais malvo, assim. Ai, gente, perfeito. Então, vamos lá. Vou fazer a aplicação dele aqui. E... Gente, fala sério. Olha a beleza desse batom. Olha essa cor. Gente, é uma das minhas cores favoritas, sem dúvida, sabe? Olha. Perfeito. Deixa a boca muito bonita. Combina com qualquer maquiagem, sabe? Ai. Perfeito, gente. Olha. Conforme ele vai secando, ele vai ficando cada vez mais bonito. É a cor 03. É o... Dessa coleção é o que eu mais uso, tá? Tem o fundo rosa. É... Ai, sei lá, gente. É perfeito. Olha isso. Já vai comentando aí depois qual que é a sua cor favorita, tá? Qual a cor que você mais gostou. Olha aqui, quando ele seca. Que lindo. Todos eles. Parece que quando você aplica, ele fica uma cor. Conforme vai secando, ele vai escurecendo. Vai adaptando, assim, na boca. Fica lindo. Não fica marcando linhas. Eu não sinto. Tem um batom que você passa, ele craquela tanto, né? Marca todos os vincos. Esse não. E, ó. Não transfere. Olha isso, gente. Ai, dá até dó de tirar, porque ele é muito lindo mesmo. Mas, vamos lá. Vou remover esse daqui pra gente aplicar a próxima cor. E vamos para a próxima cor, que vai ser a cor 4. Que eu vou testar aqui junto com vocês. Então, tá lacrado aqui ainda. Estou muito empolgada pra ver como é que é essa cor. Pelo jeito, ele é tipo um rosa meio avermelhado, né? Então, vamos abrir aqui. Ai, gente. Olha que linda essa embalagem. Olha isso. Eu acho muito chique essa embalagem. Muito linda. Ai, gente. Estou ansiosa pra ver a cor. Vamos passar aqui na swatch, peraí. Gente, olha essa cor. Realmente é um rosa avermelhado. Ou um vermelho rosado. Não sei ainda. Olha esse aqui. Ele já é mais vivo, né? Ele foge um pouco aqui da cartela. Desses tons que são mais fechados, né? Esse daqui parece mais vibrante. Tenho medo dele ficar meio... Manchadinho, né? Parece mais ralinho. Por conta do tom. Geralmente, esses tons assim que puxam pro aceso, eles são mais ralos. Mas vamos lá. Vamos testar aqui. Prontinho, gente. Acabei de aplicar a cor 04. Sabe o que eu senti? É uma cor de lip tint. Sabe? Quando você passa lip tint pra deixar a boca meio vermelha, meio rosadinha. É isso que eu senti. E como eu falei pra vocês, eu tive que pegar mais um pouco pra poder deixar mais uniforme. Na primeira camada eu sinto que ela fica um pouco translúcida, né? E depois, mais uma camadinha, ele já ficou mais uniforme, tá vendo? E coisa que nos outros eu não preciso. Só um aplicadorzinho eu já consigo fazer todo o lábio. Mas acredito que é por conta da cor mesmo, né? Desde o começo, a hora que eu já passei, eu já vi. Ah, é bem acesa. Então, provavelmente, vai precisar de uma segunda camada. Mas não deixa de ser lindíssima. Olha, é um vermelho rosado, gente. Vamos lá. Vou remover esse daqui e já volto pra gente aplicar a última cor. Gente, depois de muito sacrifício, consegui tirar o batom. Mano, ele mancha demais. Sério. Mas, enfim, consegui tirar e agora vamos para a última cor, que é a cor 05. Gente, esse batom é muito lindo. Aquele batom chique, elegante assim. Ai, perfeito. Deixa eu até passar aqui já o swatch pra vocês. Que tom de vinho perfeito, gente. O 6 é mais escuro que esse aqui ainda. Ele é tipo marrom mesmo, sabe? Um marrom meio arrocheado. Aquele estilo batom da Dylos, o sapatilha, tipo aquele, tá? Esse daqui, ele é um pouco mais claro. Ele é aquele vinho mais quente, né? É um vinho com o fundo mais avermelhado, tá? Então, vamos aplicar ele. Gente, estou aqui finalizando a aplicação desse batom. Olha o impacto, gente. Que batom perfeito. Um detalhe desse batom aqui, diferente dos outros, ele por ser um tom muito escuro assim, mas não porque é essa marca. Várias marcas são assim, né? Tem que aplicar com bastante cuidado pra não manchar. Você que tem batom nessa cor sabe como é perigoso, né? Então, tem que passar com bastante cuidado conforme você vai aplicando pra não arrastar demais e acabar tirando a camada de baixo. Então, vai aplicando com o cuidadinho, vai consertando. Como a minha boca já tá muito avermelhada por baixo, né? Então, fica a bordinha meio vermelha aqui. Mas, quando você aplicar ele sozinho assim, né? Sem nada, não fica esse contorno avermelhado aqui. Fica bem mais bonito, tá, gente? Mas tem que tomar um cuidadinho pra não manchar. Que essa cor aqui pra manchar, filha, é um dois. Tem que tomar bastante cuidado aí. Gente, olha isso. E aí, gente? O que vocês acharam desses batons? Já me conta aqui qual você mais gostou, gente. Qual que você mais gostou? Você tem as outras cores? Já me conta aqui também, tá bom? Mas, enfim, essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que você que pediu essa resenha. Comenta aqui embaixo que você foi uma das que pediram. O que você achou? Dá o joinha pra ajudar aqui o canal. Se você é nova e tá chegando, seja bem-vinda. Que eu vou amar ter você aqui com a gente. É só se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. E me segue também lá no Instagram. ArrobaBelaMorfose. Que eu vou estar te esperando por lá também, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima, hein? Tchau! Tchau!